O Tricolor agora está a uma vitória da classificação para as finais da Série A2. O Corinthians sai na frente com o atacante Ângelo, 1 a 0. Mas Rogerinho empata no chute cruzado, 1 a 1. No segundo tempo, o zagueiro Bel de cabeça coloca o Botafogo na frente. E Jó, num belo gol de fora da área, completa o placar. Botafogo 3, Corinthians 1. E Raí completa São Paulo.